Olá, integrador, tudo bem? Meu nome é Victor Garcia e seja bem-vindo a nossa videoaula número 4 do nosso treinamento de programação FluxManager. Nesta videoaula abordarei como criar seus ambientes e como reorganizá-los para serem mostrados no nosso aplicativo, com a sequência que seu cliente desejar. Para mais informações complementares, consulte a sessão 11.1 ambientes do capítulo 11 do nosso manual. O primeiro passo é clicar na aba ambientes, ambientes em português. Em seguida, clique no botão mais ambientes para criar seu primeiro ambiente. Dê um nome de até 15 caracteres e selecione um dentre os 26 ícones disponíveis atualmente em nosso software. Após este processo, clique em create para finalizar a criação de seu ambiente. Neste caso, criarei outros ambientes para utilizar como exemplos na função de organização dos ambientes. Para deletar um ambiente, clique no ícone de lixeira. Com os ambientes já definidos, clique no botão sort ambiances, ordenar ambientes em português, para definir a ordem de aparição no aplicativo. Clique em um ambiente e arraste-o para reordená-lo da forma que lhe desejar. Após este processo, sincronize seu projeto para salvar sua interface e as configurações na nuvem. Lembrando que, ao sincronizar, você não está salvando nenhuma informação da rede Z-Wave, aquela que é registrada no USB, e sim está salvando apenas as informações que serem mostradas na sua interface. Bom pessoal, essa foi a nossa videoaula de número 4. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais e tchau tchau!